Música Meu nome é Matheus, eu tenho 10 anos e eu gosto de jogar futebol porque eu me sinto livre de jogada. Meu nome é Kaique, eu tenho 7 anos e eu gosto de jogar futebol porque eu gostei. Meu nome é Douglas, tenho 13 anos. Gosto de jogar futebol porque é um negócio legal, você se divertir com seus amigos, muito bom. É, não tem jeito, o futebol está mesmo sempre em alta no coração do brasileiro. E um pouco dessa história está pertinho de São Paulo. A vila de Paranapiacaba fica a 50 quilômetros da capital e tem o primeiro campo de futebol com medidas oficiais construído no Brasil. A vila foi criada no século XIX para abrigar operários da primeira ferrovia do estado, a companhia inglesa São Paulo Highway. Até Charles Miller, que trouxe as regras do esporte para o país, trabalhou na ferrovia. Charles Miller é um brasileiro, filho de inglês e de uma brasileira, nascido no bairro do Brás. Com 7 anos ele vai estudar na Inglaterra. Quando ele retorna para o Brasil, ele, nas horas vagas, ele tinha trazido a chuteira, o apito, as regras do futebol. E ele começa a ensinar os seus colegas de trabalho a jogar bola, desafia a companhia de gás, também que era de estrangeiros. E realizam, na margem do Rio Tamanduatei, a primeira partida oficial de futebol no Brasil, com resultado de 4 a 2 para os ferroviários contra o pessoal do gás. No início do século passado, a paixão pelo esporte levou à criação de um clube na cidade. Além do teatro e da música, a arte com os pés também tinha destaque. O clube existe até hoje e guarda com cuidado fotografias e troféus dos tempos de glória nos gramados. Esse é o campo do Clube União Lira Serrano. O campo foi construído em 1895, apenas um ano depois da primeira partida de futebol disputada em terras brasileiras. Hoje está deteriorado. Arquibancadas mal conservadas, gramado alto, cheio de buracos e, nas traves, então, nem sinal das redes. A ideia é transformar esse cenário. Para isso, o governo federal destinou quase 42 milhões e meio de reais por meio do PAC Cidades Históricas, para essa e outras obras de restauração aqui em Paranapiacaba, preservando a história e incentivando o turismo na região. No total, 250 imóveis da vila, marcada pela arquitetura inglesa, vão ser recuperados. No ano passado, recebemos mais de 200 mil visitantes ao longo do ano. Isso é um número bastante significativo para nós, mas a gente com certeza vai trabalhar paralelamente às obras, porque hoje é um destino turístico muito importante já aqui para a nossa região toda. E com a história do PAC, as intervenções todas, vai se ampliar isso. As obras ainda não começaram, mas a previsão é que o campo esteja pronto em abril do ano que vem. Ele vai ficar um projeto que respeita tanto a parte histórica, quanto também uma coisa mais moderna, mais funcional para Paranapiacaba. Melhorias que prometem dar novo fôlego ao esporte em Paranapiacaba. Aliás, se depender deles, fôlego é o que não vai faltar. Aliás, se depender deles, fôlego é o que não vai faltar.